Neste vídeo, vamos ver o conceito de forma normal de Chomsky. Uma gramática livre de contexto é dita, está na forma normal de Chomsky, se cada uma de suas regras tem uma das formas. A variável de partida gera λ, se λ pertence à linguagem gerada por aquela gramática. Temos regras do tipo variável gerando apenas exatamente igual a duas variáveis e variável gerando um único terminal. Então, esta é um tipo de gramática que está em uma forma muito específica. Então, por isso, temos o nome do seu criador, forma normal de Chomsky. Como transformar uma gramática livre de contexto para a forma normal de Chomsky? No vídeo anterior, nós vimos que, seja uma gramática livre de contexto, nós podemos obter uma gramática livre de contexto equivalente satisfazendo as seguintes propriedades. P gera λ, se λ pertence à linguagem. X gera terminal. E X gera W, tal que o comprimento de W é maior ou igual que 2. Em outras palavras, não há regras unitárias. Para isso, nós vimos que existe uma sequência de passos específicos apresentados pelo professor Newton. Então, com isso, após aplicar aquele protocolo, nós precisamos, a partir dessa configuração apresentada na parte superior do slide, precisamos de mais dois passos. Veja, essa regra, X gerando W, onde o comprimento de W é maior ou igual que 2, nós precisamos alterá-la, para que ela possua apenas variáveis. Então, é o primeiro novo passo. E, após isso, aquela variável X, ela vai ser transformada, aquela regra, na verdade, vai ser transformada em uma nova regra do tipo X, gerando Y1, Y2 até Yn, em que cada YI será uma variável. E então, nós podemos agrupá-la 2 a 2. Por exemplo, X gera Y1, Z1. Mas quem seria Z1? Seria Y2, Z2. E quem seria Z2? Seria igual a Y3, Z3. E assim, o seguinte, vamos entender isso por meio de um exemplo. Então, suponha a gramática original seja essa. Seguindo os passos apresentados pelo professor Newton, vamos eliminar as regras λ. Então, após eliminar as regras λ, obtemos esse passo intermediário. Vamos, então, eliminar regras unitárias. Então, teríamos esse resultado. Em resumo, após seguir todos aqueles passos, nós teríamos justamente essa gramática. Então, vamos entender o procedimento adotado. Então, aqui nós temos essa regra que possui tamanho maior ou igual a 2. Então, nós vamos transformar essa regra, vamos para transcrevê-la, L gerando S, abre parênteses, S, fecha parênteses. O que o professor Newton fez como primeiro passo foi fazer L gera A, S, B. E quem é A? Justamente, abre parênteses e B, fecha parênteses. E no segundo passo, nós temos que transformar essa regra da seguinte forma. Vamos pensar, L vai gerar A, é uma variável, e vamos chamar essa segunda parte de X. E então, quem será X? Será essa variável, S. Então, é como se fosse um procedimento recursivo. S, a primeira variável, concatenado com o final. Então, como o final, que é B, é uma variável, nós vamos manter. Então, com isso, nós aplicamos o segundo passo do protocolo visto anteriormente. Então, aqui nós temos quem abre parênteses é A, quem fecha parênteses é B. Então, aqui nós já estamos no cenário onde a regra teria, após o primeiro passo, duas variáveis. Então, dando continuidade, vamos para essa regra, S gera SE. Nada precisa ser feito, pois temos duas variáveis. Regra S gera A. Nada precisa ser feito, pois essa regra já está na fórmula Maldi-Chonsky. A regra. A gramática ainda não. S gera, abre parênteses, S abre parênteses. Veja que nós já tratamos essa regra. Então, S gera AX. Aqui também, abre e fecha parênteses, também já tratamos. S gera AB. E gera A, está na fórmula Maldi-Chonsky. E gera, abre parênteses, S fecha parênteses, já tratamos. Então, é igual a E gera AX. E gera, abre, fecha parênteses. E também já está, ou desculpa, e que nós já tratamos, então vai ser igual a AB. Então, com isso, nós vimos como transformar, obter uma gramática que estava numa forma qualquer para a forma normal de Chonsky. Muito obrigado. E aí